Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Lambaçaia que está no México E eu vou te mostrar tudo o porquê E a outra notícia envolvendo o TOC 10 Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É que TOC 10, recentemente ele fez uma live ao lado de Solange Almeida E ele surpreendeu aos fãs ao falar que está vindo um feat entre eles dois Eu postei essa notícia primeiramente lá no meu Instagram Que é arrobaemersonisla E caso você não me segue lá, meu Instagram está aparecendo aqui embaixo Por isso é muito bom lá, eu sempre estou postando notícias em primeira mão Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo que ele fala aí Desse feat que está por vir Uma música inédita Que nós estamos gravando juntos O nome da música é Me Xinga Estão lançando agora aqui, é? Vamos lançar a primeira mão Primeira mão, o nome da música é Me Xinga Isso aí, já gostei Aí essa música é composição minha e do Rafa Do meu filho Do seu filho? Pois é rapaziada, como vocês sabem aí Vocês que acompanham o canal Emerson Isley Sabem que eu já trouxe a história de TOC 10 aqui no canal História muito top de superação Ele que está estourado numa rocha dentro da Bahia Em alguns lugares do Nordeste também E é muito merecido isso que vem acontecendo na carreira dele Principalmente esse feat aí com Solange Almeida Eles que são praticamente vizinhos ali E assim velho, muito merecido mesmo E eu só desejo ele muito sucesso A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo Lambaçaia Como vocês sabem, Lambaçaia resgatou a Lambada aí Desde a década de 80, quando a Lambada surgiu Que é lá da região norte do país Porém, a Lambada quando chegou em 2004 Pra cá, ela deu uma grande queda E em 2018 a banda Lambaçaia resgatou essa Lambada aí Quebrando aquele paradigma Que antigamente as pessoas falam Até hoje ainda tem aquelas pessoas que tem esse tipo de preconceito Que fala, ah não, a Lambada é só pras pessoas mais velhas e tal E aí Lambaçaia veio de lá pra cá Com a nova roupagem dentro do gênero E estourou em todo o Brasil Com a música Prostituta e várias outras músicas Prostituta não, com a música Eu Viajo Nela Não pode falar esse nome, senão o YouTube vai banir meu vídeo Meu Deus Mas enfim rapaziada, o que eu tô trazendo essa notícia aqui pra vocês em primeira mão É que Lambaçaia viajou até o México Onde ele vai gravar alguma coisa aí Internacional, algo aí no espanhol E que supostamente vai vir pesadona Assim que ele lançar esse novo projeto Eu vou tá anunciando aqui pra vocês Mas deixa aqui nos comentários Se você está esperando assim como eu Esse projeto aí Mas enfim gente, essa aí foi as duas notícias Que eu resolvi trazer pra vocês nesse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês no próximo Tamo junto e a qualquer momento E eu espero que vocês tenham gostado